Agora temos um Gas Poser na Gema Carioca Nesse show do intervalo, um super Gas Posing Brasileiro, FTV Pro, Jornal Vieira A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Jornal Vieira é um dos grandes ícones do fisiculturismo brasileiro, ele é um dos pioneiros. Hoje a gente desfruta de muitos dos grandes atletas como ele e Fernando Sardinha. A questão é, ele como pioneiro retornará a competir como profissional? Bom, primeiro, obrigado pela presença de todo mundo aqui no campeonato. Na verdade, tem muito tempo que eu não sinto a energia de competir, de estar subindo no palco de verdade, né? Tanto que eu venho de uma série de sequências aí, turbulentas, mas eu falei, cara, no Rio de Janeiro, eu acho que seria um lugar interessante de tentar sentir esse clima de novo. Até porque tem muita gente aqui que nunca nem me viu competir, tem muita gente aqui começando no esporte agora. E a última vez que eu subi num palco aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi quando eu ganhei o Arnold Kleski em 2017. Desde lá já teve muita coisa que aconteceu. Então, confesso que hoje vir pra cá foi o maior desafio da minha vida. Porque não é fácil depois de um certo tempo, depois de um certo período, você voltar e botar uma sunga e se expor na frente de tanta gente, sabendo que hoje o bodybuilder tá super evoluído. É um desafio enorme, nem todo mundo tem cabeça pra isso. Porque colocar o seu corpo à prova de julgamento não é uma coisa fácil. Eu comecei isso aqui quando eu tinha 17 anos. Eu tô com 39. Então, assim, é uma longa jornada. Tanto que tem muita gente que quando se vê fora daquele top da idade, do shape, fala assim, não, eu não quero mais isso. Porque eu não tô mais como era antes. O meu corpo, ele não é como era antes. Mas o meu coração ainda é. Por isso que eu tô aqui. Então, devido a tudo isso, competir profissionalmente pra mim ainda é um sonho. Claro que tudo isso depende de uma demanda, de várias coisas. Mas eu ainda sou aquele cara que eu sempre vou defender o coração. Então, se você sente vontade de competir, isso é o que eu falo pra todo mundo. E não só em competição, mas qualquer coisa na sua vida, faça. Porque todo dia quando eu acordo, eu falo assim, eu podia não ter acordado. Se eu não viesse aqui, eu podia ter me arrependido. Porra, eu não fui lá e não fiz. Por mais que não tenha sido o melhor show da minha vida, até porque eu nem programei nada. Foi tudo tão rápido. Eu não ensaiei, eu não planejei, eu peguei a música, mandei pro DJ hoje, 10 horas da manhã. Falei, cara, bota essa música, bota essa e não sei. Até porque eu não sabia como eu ia ser recepcionado. Não sabia nada disso. Mas eu falei, foi um desafio. E eu agradeço. Porque são desafios assim que engrandecem a gente pra novas batalhas. Obrigado, Emanuel, pela oportunidade. Obrigado, Rio de Janeiro. Aqui é o celeiro de Bórdia de Wild Builders. Sempre foi. Obrigado, Manso Pontos. Obrigado, Tereck. Obrigado, Tami. Obrigado a toda a equipe. E é isso. Olha o Dane. É isso aí. Mas a gente quer você de volta no palco aqui, meu irmão. Não demora muito não, hein. Galera, uma salva de palmas aí mais uma vez. Tereck é contigo. Olha o Dane. E agora?